Fala, galera! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de teste de Páscoa. Deparados? Porque hoje eu trouxe uma coisa diferente. Não é ovo. Hoje eu não trouxe ovo de Páscoa. Eu trouxe o quê? O quê? O quê? Você já sabe, Tarantana? Nossa! As colombas de Páscoa. Da mais barata à mais cara. Vamos testar? Então roda a vinheta. Galera, exatamente. Eu comprei inicialmente duas colombas, que eu achei que fosse a mais barata e a mais cara do mercado. Mas depois eu achei uma terceira e eu achei justo a gente trazer essa colomba para cá. Então eu vou começar mostrando para vocês. Essa daqui é a famosa colomba ou bolo de Páscoa, certo? Esse daqui é de uma marca, deixa eu ver. É, esse daqui, galera, é o feito no mercado, tá? Feito no mercado, eu comprei do Carrefour para a gente testar. Vamos ver se é boa. Aliás, galera, essa daqui custou R$9,99. É um preço muito barato para uma colomba Pascal, tá? A segunda mais barata foi essa daqui, que é da marca Veneza. Veneza Bolo Pascal. Interessante, né? Ah, outra coisa importante, galera, eu trouxe todas elas de gotas de chocolate, tá? Porque são as mais diferentes, Páscoa e Chocolate, né? Achei que não fazia muito sentido comprar a tradicional, que é de frutinhas cristalizadas. Enfim, trouxe de chocolate, beleza? Então essa daqui, Veneza, custou R$13,99. Preço justo também, né? Tem 400 gramas. Essa daqui também tem 400 gramas. E a mais cara tinha que ser da Balduco. Galera, lembrando que essas daqui são as colombas mais caras do mercado, tá? Você consegue encontrar em qualquer mercado. Eu poderia trazer aqui uma colomba, sei lá, da Carlos Bakery, da Dengo, a Chocolate, mas não é aquele tipo de produto que você acha em qualquer lugar. Esse aqui é raiz, você acha em qualquer lugar. E essa daqui foi a colomba de chocolate mais cara que eu encontrei, que é a colomba Maxi Sneakers. Será que é boa? Será que é enjoativa? A gente vai descobrir agora. Eu vou começar pela mais barata de todas, que foi a do Carrefour. No caso, é essa daqui. Vamos abrir a embalagem, né? Já é uma embalagem bem mais simples, é um saquinho plástico, como vocês estão vendo aqui. O cheiro é bom, tá? É bem cheiroso. Tá aqui a colomba. Interessante, né? O cheiro é gostoso. Vamos abrir. Então vamos lá, galera. Eu vou abrir aqui, deixa eu tentar soltar um pouco esse papel, de uma forma que a gente não faça tanta bagunça. E vou cortar um pedaço dessa colomba. Soltar aqui, é, já fiz bagunça. Agora sim. Vamos lá. Vamos abrir. Está aqui o nosso primeiro pedaço da colomba pascal mais barata, que é a do Carrefour. Será que é bom? Vamos experimentar. 3, 2, 1 e... Galera, honestamente, não é ruim, tá? Não é ruim. Mas também não é... Nossa, que delícia, meu Deus! O preço está ok, tá? A massa é bem fofa, não é uma colomba extremamente ressecada, tá? Eu comprei essas colombas já tem alguns dias e ainda não tinha conseguido gravar. Então, basicamente, eu comprei essa colomba no mesmo dia que eu tinha gravado os vídeos de ovos, né? E, infelizmente, eu tive alguns problemas e não consegui gravar no mesmo dia. Então, elas estão fechadas. Vou dizer que é uma semana, mas elas ainda estão bem úmidas. A massa está bem macia, até porque o prazo de validade é lá para o mês 6, né? Então, vai vencer só em junho. Não tem muito tempo. Só que o que eu achei aqui? O chocolate não é tão doce assim, tá? E eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais úmida. Mas, enfim, pelo preço... Tá ok, vamos para a próxima. Galera, e vamos abrir a próxima, que é da marca Veneza R$13,99. Preço ótimo. A embalagem já é melhor, é uma embalagem de papel. Aqui, acabei de abrir. E aqui está a nossa colombita. Caraca, é bonita, é de chocolate em cima. Eu já estou impressionada. Redonda, diferente da outra, né? A outra a gente tem aqui um formato meuval. Essa aqui já é uma forma redonda. Diferente. Vamos abrir. Interessante. É verdade. Nossa, que cheiro bom. Galera, saca o brilho. Saca o brilho dessa colomba. Tá brilhando, ó. Vamos cortar. Então, vamos lá, galera. Vamos abrir a nossa segunda colomba. Vou tentar cortar aqui. Nossa, essa daqui é muito mais macia. Vocês não estão entendendo. É. Tá. Já achei um problema aqui. Mas tudo bem. Peguei aqui um pedaço. E vou mostrar para vocês o que, que para mim, já é um problema. Eu tirei aqui o primeiro pedaço. E cadê as gotas de chocolate? Onde estão as gotas de chocolate dessa colomba? Lá no pós-piranga. Pode ser que no meio tenha mais gotas, não sei. Enfim. Aqui a primeira abertura já foi uma decepção, tá? Mas está aqui a nossa fatia. Tem aqui uma cobertura diferenciada, né? Extremamente cheirosa, por sinal. E vamos degustar. Três, dois, um, e... Essa cobertura... Eu acho que tem nozes no meio, castanho. Um tipo de... Alguma coisa disso. Então, galera, é o seguinte. O bolo Pascal da marca Veneza. É bom. É bom. Essa cobertura é um diferencial. Diferente mesmo, tá? Nunca tinha comido uma colomba Pascal com uma cobertura dessa. É um sabor de chocolate. Eu senti um gosto meio de nozes. Não sei explicar. É diferente, tá? A minha decepção foi que faltou umas gotas aqui no meio. E também achei meio maçudo, tá? Perto da outra que estava bem macia, bem fofinha, essa daqui está mais maçuda. Mas pelo preço também... É. Está ok. Está ok. Está ok. Vamos ver a última agora. Galera, e vamos à nossa terceira e última colomba ou bolo Pascal. Beleza? Essa daqui é da Balduco. Normalmente, os produtos da Balduco, eles têm uma qualidade diferenciada, tá? Os panetones da Balduco, na minha opinião, são os mais gostosos. São os que eu mais gosto, pelo menos. E vamos ver aqui a colomba de chocolate, tá? Vamos ver. Então, aqui a abertura já é um pouco diferente. Aqui a gente tem um... Não sei o nome disso. Não sei o nome disso daqui, não. Mas é esse trem aí que faz trec, trec, trec. O negócio aqui é... Precisa fazer vestibular para abrir a caixa. Olha. Caraca, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. A necessidade do vestibular. Tá. Vamos à primeira comparação. Espera aí. Primeira comparação. Caixa com produto real. E aí? O que vocês acham? Na minha humilde opinião, tá bem próximo. Tá bem próximo mesmo. Ó. A caixa aqui, sem reflexo. Interessante, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Eu vou abrir, hein? Vamos pegar essa tabelezinha. Essa aqui tá melada. Essa aqui já tá um pouquinho mais difícil aqui. Ui, caiu um monte de castanho. Não sei se é castanho, acho que isso aqui é amendoim, hein? Olha a cara disso aqui. Meu... Impressionada. Vamos lá. Vou abrir, hein? Isso aqui eu vou abrir no saco mesmo, porque isso aqui tá... Tá complicado o negócio. Tá melando tudo. Seguinte. Também não tem tantas gotas assim. Porém, a cobertura é de puro chocolate. Vamos lá, vamos experimentar. Essa aqui é a mais cara. Eu não comi a cobertura. Deixa eu comer a cobertura. Aham. Sei. Galera, com certeza é a melhor. É a melhor, tá? Apesar de ter feito uma sujeira na minha mão, sem sombra de dúvidas, é a mais gostosa de todas. Detalhe. Ela tem o recheio... Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir. Mas aqui no meio dela tem o recheio de doce de leite. Tem. Doce de leite aqui no meio. Muito bom. Eu vou lavar a mão. Voltei. Galera, sem sombra de dúvida nenhuma. Todas são muito boas. Mas essas duas aqui são as minhas favoritas, tá? Mas Carol, e a do Carrefour? É boa também. É muito gostosa. Mas essa daqui, da Veneza, essa cobertura que tem nela, deu um chão diferenciado. Com um cafezinho, meu amigo, por R$13,99, não tem o que discutir, né? Agora essa daqui... Ai... Deu até falta de ar. Cara, essa daqui... Acho que não é assim, né? Quando você corta, ela acaba com um futebol. Mas cara, essa combinação ficou boa demais. E o preço que eu paguei... R$23,99. R$24,00. R$24,00 por uma colomba que tem... Deixa eu ver aqui o tamanho dela. Ela é maior. Ela é maior. É maior, mas pesada. Ela pesa 650 gramas, galera. 650 gramas. R$24,00. E aí vem essa belezinha aqui. Suja a mão. Mas vale a pena. Galera, o vídeo de hoje foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso. Clica, clica, clica muito no curtir. Maratona os vídeos que vão aparecer aqui. E é isso aí, galera. Um beijo. Se cuidem. E até a próxima. Feliz Páscoa pra vocês. Tchau! 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 Tchau, tchau